Olá, eu sou o Spencer. Nova Plus News está no ar, fazendo notícias sobre o CNPq, cujas postagens foram disponibilizadas de 25 a 31 de outubro de 2022. Mas antes desse ar, não deixe de se inscrever aqui no canal no YouTube, é rápido e grátis. Se você já está inscrito, então, Marcio, muito obrigado pela força. E aproveita para apertar o sininho e notificações para ficar a par das novidades do canal. Toda semana, mais de uma dezena de novos vídeos sobre o tema da Ciência, Tecnologia e Inovação brasileiros. Também não deixe de curtir e compartilhar os vídeos que gostariam nas redes sociais. Ajude-nos a alcançar a marca de 200 inscritos e aumentar o engajamento do nosso canal. Os principais destaques de hoje são os seguintes. Em 31 de outubro, a notícia, prazo para submissão na chamada transnacional conjunta Water for All 2022, termina nesta segunda-feira de 2021. Terminou na segunda. Portal DM Anápolis. Em 31 de outubro, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, do CNPq, publica uma chamada pública de R$ 36 milhões para bioinsumos biológicos. Portal gov.br. Hoje teremos oito postagens. Vamos a elas. A primeira postagem de hoje vem do portal Notícias Concursos. É de 25 de outubro, cujo título é MCTI CNPq e veste em pesquisa científica sobre polinizadores. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações realizou nos dias 25 e 26 de outubro, no auditório do MCTI em Brasília, a apresentação de 10 projetos contratados pela chamada pública MCTI barra CNPq barra Associação Abelha nº 27 barra 2021, um valor total de R$ 2,2 milhões de reais, de acordo com a recente divulgação oficial. A chamada é uma ação conjunta entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e a Associação Brasileira de Estudo das Abelhas, da sigla Abelha, que visa o fomento a projetos de pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico e inovação, em temas relacionados aos polinizadores e aos serviços ecossistêmicos de polinização. A segunda postagem de hoje vem do portal IR3, de 26 de outubro, com o seguinte título, Abertas inscrições para o IV Simpósio de Iniciação Científica e Tecnológica. Diz a notícia. Promovida pelo Centro Paula Souza, da sigla CPS, a quarta edição do Simpósio de Iniciação Científica e Tecnológica, está com inscrições abertas. Estudantes podem preencher a ficha disponível no site até o dia 4 de novembro, depois de amanhã, enquanto professores e ouvintes têm prazo até o dia 11. O evento será online, realizado gratuitamente pela plataforma Eventrace, ou Event3. Em 2022, 67 alunos de escolas técnicas, azetex e faculdades de tecnologia, fatex e estaduais foram beneficiados com bolsas de iniciação científica ou de iniciação tecnológica e inovação pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Aproximadamente 60 trabalhos desenvolvidos por esses estudantes foram apresentados durante o simpósio. A terceira postagem de hoje é do portal do CNPq. Ela é de 26 de outubro, com o seguinte título. Saiba como foi o evento dos membros afiliados da Academia Brasileira de Ciências de Minas Gerais e CO, Centro-Oeste, no caso. O evento de diplomação e apresentação dos trabalhos dos cinco membros afiliados de Minas Gerais e do Centro-Oeste, eleitos para integrar a ABC no período de 2022 a 2026, foi realizado no dia 19 de outubro na Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. O acadêmico Evaldo Vilela, presidente do CNPq, declarou que a UFMG é uma universidade que dá muito orgulho ao país, destacando a criação de um centro de vacinas. Abre aspas, ela reflete a força da união da FAPEMIG, CNPq e ABC juntos nesse momento difícil. Essa atenção que a ABC dá aos jovens talentos do Brasil é um exemplo. É pouco para o que o país precisa, mas é muito importante, afirmou ele, fecha aspas. Ainda é uma juventude extremamente capaz e talentosa que domina as ferramentas digitais. Temos trabalhado com esses jovens cientistas com o grande protagonismo deles, que tem contribuído muito voluntariamente nas ações do CNPq, arrematou. A quarta postagem de hoje vem do Portal da Indústria. É de 27 de outubro. IEL tem 90 vagas abertas no Inova Talentes. De acordo com o Portal da Indústria, o Inova Talentes, criado pelo Instituto Elvaldo Lodges e IEL, está com 90 vagas abertas para bolsistas por todo o Brasil. O programa é realizado em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, e com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, para incentivar a participação de estudantes e egressos do ensino superior em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, PDI. O contrato do bolsista varia de acordo com a instituição de pesquisa parceira. Quando o projeto tem o apoio do CNPq, os bolsistas atuam no projeto durante pelo menos 12 meses, que podem ser estendidos por mais 12 meses. No caso do IPT, as bolsas têm duração mínima de 6 e podem durar até 24 meses. O programa possui duas vertentes, uma em parceria com o IPT e outra desenvolvida com o CNPq. Ambas estão com o edital aberto e aceitam inscrições de empresas, estudantes e egressos de faculdade. A quinta postagem de hoje é do portal Metrópolis, 27 de outubro, também sobre o mesmo tema. IEL oferece 90 bolsas de até R$ 6,5 mil para Inova Talentos. De acordo com o Metrópolis, o Instituto Evaldo Lod, IEL do Sistema Fibra, está com 90 vagas abertas para bolsistas de todo o Brasil. O programa Inova Talentos tem como objetivo incentivar a participação de estudantes e egressos do ensino superior em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. O projeto é uma parceria do IEL com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do CNPq e com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas IPT. Sexta postagem de hoje vem do portal da revista Veja. É de 28 de outubro, professores da UFRJ redigem carta contra o governo Bolsonaro. Às vésperas do segundo turno, essa notícia foi anterior à eleição do domingo de Lula, entre Lula e Jair Bolsonaro, professores eméritos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma das mais prestigiadas do país, publicaram uma carta declarando oposição ao governo federal. Alguns trechos da carta. Nós, professores eméritos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, vimos a público manifestar nossa total indignação frente aos desmandos do atual governo, o governo claramente empenhado em asfixiar as universidades federais em desmontar o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, durante duramente construído e continuamente aperfeiçoado desde o ano de 1951, o ano da criação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. O governo atinge este objetivo ao reter a verbas das universidades federais comprometendo seriamente seu funcionamento, da mesma forma em relação a CAPS, ao CNPq e ao UFNDCT, reduzindo drasticamente os auxílios às pesquisas e a concessão de bolsas para pós-graduantes, agilizando a educação superior e a ciência como um todo. Como consequência disto, vemos nossos mais brilhantes jovens pesquisadores emigrarem para países mais ricos, a fim de avançarem suas pesquisas, uma vez que isso se tornou impossível no Brasil. Resultado deste monstruoso corte de verbos. Sétima postagem de hoje é do portal DM Anápolis. Ela é de 31 de outubro. O prazo para a submissão da chamada transnacional conjunta Water for All 2022 terminou na segunda-feira de 31. Os pesquisadores do Espírito Santo tiveram até a segunda-feira de 31 para submeter pré-propostas na chamada transnacional conjunta Water for All 2022. A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo, a FAPAS, aderiu à chamada internacional e vai apoiar um projeto do Estado com valor de 50 mil euros. O edital é fruto da parceria entre o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, com o FAP, e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico CNPq, tudo com a Comissão Europeia, chamada destinada à segurança de recursos hídricos no contexto da iniciativa europeia no Water for All Partnership, slash Horizon Europe. Última notícia de hoje vem do portal do governo federal, gov.br. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e CNPq publicam chamada de 36 milhões de reais para bioinsumos biológicos. A chamada envolve três linhas temáticas, sendo que cada linha terá 12 milhões de reais em recursos. Maiores detalhes no site do CNPq. Essas foram as notícias de hoje do Informativo Inovações News sobre o CNPq. Não deixe de curtir e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. E também, se não fez ainda, se inscreva. Mais uma vez, obrigado. Paz e saúde a todos. Até a próxima edição do Inovações News. Inovações News.